E aí galera, agora para finalizar a gente está aqui com a Jane Jesus E ela vai falar um pouquinho, vai dar umas dicas para vocês a respeito da prova Endurance Trajeto de mountain bike E aí Jane, isso aí galera Olha, vocês vão sofrer um pouquinho O trecho é praticamente o mesmo do ultra bike Com muita subida, muito cascalho, muita cerca para pular Como que vai ser a largada? Então, a largada vocês já vão largar de bike E vai ser uma largada rápida, muito rápida Peço para vocês também, como pedir para o ultra bike, terem bastante cuidado com a estrada É uma estrada que tem bastante volume de veículos transitando Então, sempre manter a direita Nós temos algumas pontes Algumas pontes a gente vai desviar, outras temos que passar por cima Peço bastante cuidado Elas são um pouco altas E a estrada é incrível, é linda, rápida, com bastante cascalho até chegar na trilha Chegando nas trilhas a gente vai ter muita cerca para pular Muita subida com bastante cascalho solto mesmo Algumas que são bem difíceis Muita gente que teve dificuldade em subir pedalando Vocês vão sofrer um pouquinho Até porque vão ter que correr depois e remar também, né? Mas enfim, peço para vocês manterem uma cadência boa Apesar que, como disse no ultra bike, é um mountain bike diferente Porque ele vai ser quebrado pelas cercas Não dá para manter aquela constância de pedal Aquele volume intenso de pedal Porque a cada momento você tem que estar dando aquela paradinha Para poder pular a cerca, colocar a sua bike do outro lado Eles vão poder abrir a cancela? Gente, isso, olha, as cancelas que estiverem abertas terão staffs Porque são cancelas de arame farpado As que estiverem fechadas, a gente está pedindo para vocês não abrirem Está completamente proibido abrir as cancelas Até porque algumas são bem difíceis de abrir e fechar E ali tem muito gado, são fazendas diversas Então a gente não quer correr o risco de que gado vaze para uma fazenda, para outra A gente teria um grande problema com isso Então eu peço para vocês, as cancelas e as cercas que estiverem fechadas Elas deverão permanecer fechadas, gente Treine pular com a bike, tá? Porque é o que vai ter que ser feito, tá? É isso aí, gente O mountain bike de vocês vai ser praticamente o mesmo percurso Está muito duro Vai depender muito do clima Se tiver um clima menos, como a gente está aqui agora no friozinho Vai ser tranquilo Mas se tiver sol, vai ser bem sofrido Peço para vocês hidratarem bastante Que vocês não vão ter corrida e remo pela frente É isso aí, gente Boa prova para vocês Aí, galera do Ultra Agora nós estamos aqui com o nosso responsável pela água No Ultramacho, que é o Mindé E aí, Mindé, beleza? Beleza, galera Nós vamos dar umas dicas e o que pode e o que não pode na parte da canoagem Beleza, galera? Bom, galera Na última prova, a gente teve um índice muito alto de fotos de coletes das pessoas assim Fechado torto Com o colete aberto Com somente uma presilha E isso preocupou muita gente Por causa da falsa impressão de segurança do equipamento Então, a partir de agora, a gente vai começar a desclassificar vocês Se vocês estiverem com o equipamento aberto Então, por quê? O que a gente quer? A gente quer que vocês façam uma prova bem legal e segura também Então, você não vai entrar no rio sem estar com o colete totalmente fechado E um pouco justo ao corpo Por que um pouco justo ao corpo? Se eu deixo o colete solto e caio do duck Ó, a falsa impressão de que eu estava seguro E a gente está preocupado com a segurança de vocês Beleza? Então, vamos procurar o que? Regular o colete, o máximo que conseguir Claro que não precisa se apertar num tanto que você não reme confortável Mas vamos procurar manter o colete justo Bem reguladinho Porque esse rio tem uma corredeira que é bem legal Que é a corredeira do funil Mas as laterais dele formam os rebojos Lá a gente vai ter o apoio do caiaque fazendo a segurança Vamos ter a foto Para comprovar que vocês estão todos com o equipamento correto Para garantir a segurança de vocês E a gente continuar fazendo o ultramarcho Com bastante aventura, emoção e segurança Beleza, galera? Obrigado aí Aí, galera, o recado está dado Como a gente viu em muitas fotos Que a galera estava com o equipamento meio aberto Meio errado A gente vai desclassificar a galera que não estiver com o equipamento certo Na posição certa Por quê? Para a sua segurança mesmo Entendeu? Para vocês se preocuparem com a sua própria segurança Beleza, galera? Se o equipamento estiver Bem posicionado Bem feitinho Acabou Não vai ter perigo nenhum Entendeu? Um abraço Até mais, galera